Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de eu começar esse vídeo, que nessa vídeo aula eu ia fazer um corrimão para vocês darem uma olhada, eu achei legal mostrar para vocês aqui um trabalho que eu estou fazendo com um cliente. Como eu disse para vocês, eu estou fazendo trabalhos freelancer agora, então está aí a disposição para vocês também, para vocês estarem entrando em contato, caso haja interesse de vocês. Para quem já me conhece, eu trabalho na parte de estamento de cargas, e essa aqui é uma plataforma exatamente para estamento de cargas, onde também, não durante o estamento, mas na hora do descarregamento e descarregamento, vão ter pessoas trabalhando na plataforma, por isso, também dos guardas-corpo. E também para proteger durante o estamento, essa peça. Se vocês observarem aqui, nessa vista frontal, o desenho dos corrimãos já estão, considerando já que vai vir o cabo de aço aqui, passando em ângulo, na hora do estamento da nossa plataforma junto com a peça. Então, tudo pensado direitinho, tudo do lado externo, está vendo? Os corrimãos todos de encaixe, e chegando no local, eles vão ter que ser retirados, para ajudar no descarregamento da peça. Então, tudo bem pensado aqui. E aqui também tem ele já na folha, aqui um estudo de apresentação, desenho de conjunto para o cliente. Está aqui aplicado solda nos perfis, está vendo? Os itens chamados, detalhes. Aqui está tudo colorido ainda, olha a simbologia de solda. Olha lá. E outros detalhes que vão ser chamados. E aqui também, a lista, olha, e tem dois. Não, eu tirei o nome dos perfis, para não haver nenhum tipo de comprometimento. Então, perfil 2, comprimento 2, 304, quantidade 1. Ele já tem a medida para corte da peça. E assim por diante. Então, para vocês verem como que funciona na prática os recursos, né? Estrutura metálica. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo, para vocês estarem fazendo o download do DVD 7, com as videolas do YouTube, vai estar o linkzinho para vocês acessarem e poder estar fazendo o download desse DVD para vocês. Eu vou deixar aí por um tempo indeterminado. Então, para vocês aí do canal que estão sempre acompanhando, vai aí esse esse brinde aí para vocês estarem ficando com esse material, com vocês, para vocês estarem estudando. São as últimas videoaulas. Se não me engano, não vou dizer precisamente. sem estar olhando. Deixa eu ver se está fácil aqui. Tá. Da aula 243 até a aula 252. 43. Desculpa. 43 a 93. Tá. Então, tem um número de vídeo-aulas grande. Acho que dá para vocês estarem aproveitando aí esse material. E a promoção também dos cursos, né? Vocês vão ver a hora que vocês estiverem acessando. As promoções dos cursos do pacote com seis cursos. e também se vocês tiverem interesse em cursos presenciais no momento no estado de São Paulo durante a semana à noite, né? Ou faculdade ou escola técnica ou o que for. Eu estou à disposição para poder estar ministrando cursos noturnos e aos finais de semana diurno para empresas também, escolas da mesma forma. E a prestação de serviço é só vocês entrarem em contato e a gente está conversando e trocando orçamentos. Tá bom? Então, vamos lá. Nessa aula aqui eu vou estar fazendo um corrimão. Então, vamos lá, pessoal. Criar o nosso corrimão. Vou pegar uma linha do ponto médio somente para eu estar determinando o tamanho do meu corrimão 1.200 Você tem várias formas de fazer o seu corrimão. Eu estou fazendo aqui e agora veio uma forma de criar e eu vou fazê-la assim para não alterar Pronto, vou cotar 1.300 a altura do corrimão Vou dar um offset da base de 300 que vai ser a minha primeira linha de tubo depois do rodapé Vou usar o padrão linear em Y 4 repetições entre elas 250 milímetros Inverter Confirmar Pronto Certo? 4 instâncias com 250 entre elas Não estou fazendo assim, pessoal não estou não estou acompanhando o padrão ABNT aqui que eu estou só mesmo fazendo como exercício mas vamos lá Deixa eu pôr aqui um raiozinho de 57 Isso Tá, vou fechar esse esboço Então vamos lá Estaria aqui o o esboço do meu corrimão Agora eu vou estar colocando o tubo que esse tubo eu também criei o DVD de soldagens vocês tem como criar os itens para estar colocando na biblioteca de vocês Então vamos lá deixa eu colocar agora o tubo aqui O interessante é já vendo o acabamento que a gente tem olha lá eu já vou percorrendo o tubo tubo de 1.6 agora eu já venho aqui novo grupo vou colocando no outro sentido eu não lembro quanto que é a divisão de tubos assim eu estou criando olha lá estaria aqui agora eu vou colocar na vista frontal novamente vou no plano frontal que eu já sei que estou trabalhando deixa eu botar na vista superior para vocês verem olha lá estou no eixo do nosso corrimão e vou estar criando o que aqui agora o esboço vou criar um retângulo pegando dessa linha nessa linha vou dimensionar 1x25 e aqui 200 milímetros que seria o nosso rodapé vamos criar uma extrusão nele vamos pôr aqui 3.175 no plano médio vou mesclar nesse caso aqui tá e ok criei o nosso corrimão suponhamos que já estivesse na estrutura né aí seria só tá trabalhando vamos dar uma distância aqui ó de também um passo seguinte simples nos cursos vocês tem tudo isso à disposição de vocês né você vê rapidinho criou o nosso corrimão tá bom então espero que vocês tenham gostado é um videozinho simples né mais útil aí vocês aí vocês trabalham dentro das normas né que eu fiz aqui só o exemplo construtivo aí fechou tá bom então é isso pessoal lembrando quem gostou dá um joinha estamos compartilhando a prestação de serviços então vocês entram em contato pelo whatsapp tá no descritivo do vídeo ou manda um e-mail solicitando orçamento pode ser estrutura metálica tubulação modelagem ou renderização geral não tem uma área específica pode ser geral e os cursos também né também tá no descritivo do vídeo tá aí o DVD 7 pra vocês estarem baixando pra vocês estarem curtindo esse material tá bom obrigado a todos quanto aí com a divulgação do trabalho pros conhecidos de vocês e também um detalhe né se você tiver interesse em ser revenda dos nossos cursos também é só mandar um e-mail ou um whatsapp pra gente estar conversando a respeito tá essa revenda pode ser em todo território nacional sem problema nenhum tá um abraço pra vocês e até o próximo tchau 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 tchau